Tenho uma pilha estúpida de livros à minha frente e muitos espaços nas tantas vazias. Porquê? Porque hoje trago-vos as séries de fantasia que tenho nas minhas tantas. E acreditem, elas são muitas. Eu vou começar sem nenhuma ordem. A primeira, Abhorsen, do Kartniks, do qual eu apenas li a trilogia inicial, que era A Missão de Sabriel, Leriel, A Raperida do Glaciar e Abhorsen, Os Hemisférios de Prata. E Os Hemisférios de Prata. Isto de ler de lado nem sempre dá resultado. Estes dois livros são livros de contos que eu só te escolhi há pouco tempo. Um deles é O Across the Wall e o outro To Hold the Bridge. O ano passado saiu uma prequel, que é Clariel. E este ano, este ano, não, 2016, saiu The Golden Hand, que é uma continuação. And oh boy, these books are heavy. Abhorsen é uma espécie de necromancer que consegue controlar os mortos através de nove cinos. Cada um dos cinos tem a sua função e há cinos que são muito perigosos de usar. Existe a Terra. A Terra, ou o mundo, divide-se em duas partes. O mundo antigo, onde existe magia, e o mundo novo, onde a magia não funciona e que o que domina são os gadgets. É um mundo muito interessante. Eu confesso que eu já li a trilogia inicial já há muito tempo e há alguns detalhes que já me esqueci. Mas com a saída dos novos volumes e com a descoberta dos livros de contos, fiquei com imensa vontade de continuar a ler. E eu penso que, vá, em 2017 teria uma boa desculpa por a reler e continuar a ler esta série. But let's be honest. Eu tenho demasiadas séries e vocês não só viram esta. A segunda série também é uma série, eu penso que seja mais conhecida até do que aquela de Gartnicks, que é His Dark Materials. Eu não me recordo como é que se chama em português porque eu apenas tinha o primeiro livro em português. Tinha. Eu penso que ainda tenho. E a série é escrita pelo Philip Pullman. Eu ainda só li o primeiro livro, que é o North and Light. O segundo é The Subtle Knife. E o terceiro, The Amber Spyglass. Eu tive uma sorte tremenda quando consegui comprar estes três volumes numa edição especial, com estas capas por lá de fantásticas. Mas mesmo assim, eu não passei ainda do primeiro livro. Shame on me. A terceira série é Avalon, The Marians and Mary Bradley. Apesar de os livros... Vá, os últimos livros a sair da série foram co-escritos com a Diana L. Paxson. Toda a gente já ouviu falar nas Brumas de Avalon, que são estes quatro livros aqui da base. Que é só um livro, mas cá são quatro. Típico. Estes dois também são em português, que é A Casa na Floresta e Os Corvos de Avalon. São os únicos que eu já li desta pilha. Eles não estão aqui pela ordem que realmente foram publicados e qual é a ordem da história. Mas eu não me recordo qual é a ordem. Porque eu nunca me recordo destas coisas. Depois tenho aqui este, dos livros mais pequeninos. É Lady Avalon, Priestess of Avalon e Ancestors of Avalon. E ainda existe mais um livro, mas que continua muito claro e por isso mesmo ainda não o tenho. É uma série interessante para quem gosta de lendas arturianas ou para quem gosta de coisas assim mais de fantasia com magia. Mas ainda tenho muito para ler. Portanto, um dia conto-vos sobre o que é que são os outros livros. A quarta série é o Quarteto Earthsea. O Quarteto é só este livro, ok? Eu tinha os três primeiros livros em português e que os li há imácios anos. Mas depois faltava-me comprar o quarto e comprei esta versão com os quatro livros. Pelo mesmo preço que compraria apenas o quarto livro em português. Os livros chamam-se A Wizard of Earthsea, The Tombs of Atuan, que foi um livro que me deu pesadelos. O único livro que me deu pesadelos ou que pelo menos me fez gostar a amecer. O terceiro livro é The Farthest Shore e o quarto, Tejano. Os outros dois livros que estão aqui são livros de contos. Um deles, eu sei que há um que é antes do Quarteto e o outro é depois. Eu penso que seja o vermelho que seja antes e o azul que seja depois. O vermelho é o The Other Wind e o azul é o Tales from Earthsea. Eu já não me recordo da maior parte dos detalhes desta série, mas eu lembro-me que na altura gostei muito a escrita da autora. Ela tem coisas escritas em fantasia, tem coisas escritas de ficção científica e por isso mesmo eu quero continuar a ler. O trabalho dela, vou continuar a ler com esta série e depois tenho ali ainda um livro de contos. Que eu penso que seja mais ficção científica e que também me deixa com a messa curiosidade. Mas isso é para outro vídeo, não é deste. Porquê que as séries são tão grandes? E pesadas? Esta é escrita pela Sandra Carvalho e chama-se A Saga das Pedras Mágicas. Eu já li 5 livros. Alta-me 3. Eu li o primeiro, A Última Feiticeira. O segundo, O Guerreiro Lula. O terceiro, Lágrimas do Sal e da Lua. O Círculo do Medo. E depois, em vez de ler Os Três Reinos, li A Saga Ortiza dos Penhascos. Falta-me ler O Filho do Dragão e Sombras da Noite Branca. É escrita por uma portuguesa. Pronto, eu comecei a série há imensos anos. Portanto, há muita coisa que eu não me recordo. Gostava de reler. Um dia destes, quem sabe, começo a relê-la. Confesso que os primeiros eram os meus preferidos. Apesar de serem muito semelhantes à escrita da Juliette Marillier. Mas foi por causa disso que eu comecei a ler esta série. A sétima série também é escrita por um autor português. Neste caso, é o Filipe Faguia. E a série chama-se Crónicas de Alária. Eu apenas li os três primeiros volumes. A Manápola de Karastan, Os Filhos do Flagelo e Marés Negras. Eu penso que eles foram... Que é uma série de oito livros. Mas eu parei de ler por aqui e nunca mais procurei mais nenhuma coisa do autor. Especialmente porque os livros eram caros. E não eram assim tão fáceis de leitura. É um livro de fantasia que mete cavaleiros, anões, o feiticeiro... Uma série de coisas complicadas que muitas vezes tornavam... Tornavam difícil a pessoa entrar na história. O que era uma pena porque a parte da aventura até era interessante. Mas... Fiquem por aqui. Talvez um dia pegue na série e continue a ler. Oitava série. Também com um tema semelhante ao do anterior. Estas são... The Drani Saga, do David Gamel. Existem muito mais livros. Mas estes são os principais. Eu comecei por este. Que eu tinha em português. E que foi um livro que eu me apaixonei pela capa. Ela não é muito bonita, mas eu me apaixonei pela capa. Que é o... O Lobo Branco. É um livro de fantasia e de aventuras. É muito interessante. A personagem principal, que é o Skilganon, o maldito, acorda só em grandes memórias do passado. E depois vai... À medida que a ação decorre, ela vai descobrir várias coisas. O livro que é a seguir a este é The Swords of Night and Day. Que eu, entretanto, comprei em inglês, mas que ainda não li. Estes dois livros são os dois últimos livros desta saga. Por isso mesmo, eu aposentei a ler mais sobre a saga. E descobri que estes dois são seguimento de... Estes dois que eu tenho aqui. Que é o Legend e Dross the Legend. Porque este herói não existia sem este. E mais não sei. Sei que são livros de guerra, essencialmente. Guerra, batalhas, coisas assim do género. Que é um bocadinho diferente de muitas das outras coisas de fantasia que eu leio. E que, de vez em quando, é bom me dar de ritmo. A oitava série é Dark Hunter, da Sherlyn Canyon. Esta é uma série que eu estou a ler em formato digital. E que apenas compro os livros que realmente custei imenso. Porque é uma série para lá de gigante. Com muitas side stories. Com muitas séries metidas na mesma série. Por isso mesmo, torna a série um bocado complexa de ler. Um bocado complexa de explicar. Mas eu vou mostrar-vos os dois livros que eu tenho. Que são os meus preferidos. Que é o The Dream Hunter. E o Dance with the Devil. Isto é uma mistura de romance e fantasia. Ou não seria nestas séries de fantasia. E tenho mais dois livros que são um dos que eu estou mais curiosa para ler da série. Que é Acheron e Sticks. Dos quais eu não vos posso dizer muito mais. Porque... Das duas uma. Ou entrem em spoilers. Ou então... Entrem em spoilers. Ding. Se é uma série que vos dispara alguma atenção. Eu conselho-vos a ver um pouco sobre elas no Goodreads. Porque realmente é uma série difícil de explicar sobre o que é. Eu não sei se vou conseguir pegar nisto. A nona série é... As Crónicas de Gelo e Fogo. Comunemente conhecidas por Game of Thrones. Puf. Isto é pesado. Do George R.R. Martin. Eu vou parar. Eu tenho uns 10 volumes que estão publicados em Portugal. Porque em Portugal todos os 5 livros foram divididos de 2 em 2. Já todas a gente ouviu falar no Game of Thrones. Se não for pelos livros, foi pela série. Eu estou no 6º livro. Mas eu sei muitas coisas que vão acontecer mais à frente. Não só devido à série, mas também devido a spoilers. E por isso mesmo estou à espera que o senhor publique o próximo livro. Espero que ele o faça brevemente e que não morra entretanto antes de publicar todos. Mas eu acho que isso é a esperança de todas as pessoas que acompanham a série. Mais uma série gigante. E que eu não sei se vos consigo mostrar os livros todos. Espero que estejam todos. Esta série é a série Vampire Chronicles de Anne Rice. E toda a gente ouviu falar no filme Interview with a Vampire. O 2º livro, vamos lá aqui nesta pilha, é o The Vampire Leslight. O 2º The Queen of the Damned. 3º The Tale of the Body Thief. 4º Vampire Armand. 5º Merrick. 4º Memnock the Devil. 5º Blackwood Form. 6º Blood Canticle. E eu penso que eu tenho aqui hardcover o Blood and Gold que seja a seguir. Ainda existe aqui o último livro que não sei se vocês conseguem ver. Que é Pandora e Vitório que são as novas histórias de vampiros. É uma série gigante. Do qual eu apenas lhe ainda um ou dois livros. Mas que me intriga bastante. É sobre vampiros e... É pouco. Pouco mais do que isso que eu sei. E a personagem principal é o... Leslat. Ou Lestat. Ou lá como ele se chama. Outra série de Enrise é The Mayfire Witches. No qual vocês devem estar fartos de ouvir falar. Porque eu falei imensas vezes no 1º livro. The Witching Hour. O 2º livro é o Lasher. O 3º é Taltos. 4º e 5º livro. O 4º, 5º e 6º livro fazem parte também das Crónicas dos Vampiros. E é o... Nem Knocked the Devil, Blackwood Farm e Blood and Kentical. É sobre a história de uma família de bruxas que se dão com vampiros. E é pouco mais isto que eu sei. Não vos vou resumir o 1º livro porque não saímos daqui nem amanhã. Visto que o livro tem 1.200 e tal páginas. Mas o que interessa é que eu gostei do livro. E estou interessada na história. 12ª série. Talvez uma das séries mais famosas. Existe o Game of Thrones, obviamente. Mistborn. E sim, eu já tenho os 6 livros. Os últimos 3 chegaram. Há pouco tempo cá à casa. Pronto, a trilogia Mistborn. E depois 3 novelas. Agora o 1º é The Final Empire. O 2º The Well of a Shansen. Do qual eu não consigo dizer. Como deve ser. O 3º é The Hero of Ages. E depois a 1ª novela é The Alloy of Law. A 2ª novela Shadows of Self. E a 3ª The Bands of Mourning. E não é Mourning de manhã. É Mourning de Mourne Someone. Do qual eu também não estou conseguindo traduzir neste momento. É uma série muito interessante. Eu gostei muito da escrita do Brandon Sanderson. E por isso não resisti a mandar vir o resto dos livros. E agora é uma questão de os ler. Porque ainda só leu o 1º. A série seguinte é This Quirl do Terry Pratchett. Eu neste momento ainda só tenho 6 livros. Nas minhas estantes. Mas eu já estou à espera que me cheguem o resto dos números. Até ao 20º livro. Sim, eu já li 3 novelas. E estou a meio do 1º livro. E gostei tanto que não resisti a enviar... A recomendar já o resto. Ou seja, que o resto é apenas metade desta série. É uma série de fantasia muito diferente do habitual. Eu adoro estas capas ilustradas. Mas eu depois vou fazer um vídeo apenas sobre esta série. Em que vou falar um bocadinho mais sobre alguns detalhes. Até porque é uma série complexa. Porque dentro da série existem séries. E por isso mesmo. Aguardem pelo vídeo exclusivo. Sobre esta série. Décima quarta série é As Crónicas de Narnia do C.S. Lewis. E eu confesso que o pouco que conheço é da adaptação cinematográfica do 1º filme. Do 1º filme. Do 1º livro. Que é o The Lion, The Witch and the Wardrobe. Eu penso que seja o 1º. Se não é o 1º. Temos pena. Eu comprei recentemente esta versão. Que tem todos os livros. E intenciono começar a ler. Alguns brevemente. A décima quinta série é The Black Jewels. Da Anne Bishop. Eu tenho a trilogia inicial. Que é... A Filhete do Sangue. Herdeira das Sombras. E A Rainha das Trevas. Para se for. Estou difícil de ler. Eu gostei imenso da 1ª e da 2ª. Fiquei um bocado triste com o 3º livro. E não continuei a ler a série. Penso que não estão traduzidos mais livros desta série em português. Se estiver enganada, digam-me nos comentários. Há outros livros traduzidos da autora. Todos da saída de emergência. Mas ainda não tive vontade de pegar em mais nenhum. Esta série é... Neste mundo mágico criado pela Anne Bishop. O sangue da pessoa e as joias é aquilo que está... É onde está o centro do poder. Existe um complexo sistema político que quer controlar quem tem as joias mais poderosas. Que são as joias mais escuras. Sendo que as joias negras são as mais poderosas de todas. E tanta porcaria foi feita que o próprio sistema de magia faz com que a feiticeira regresse. Só que a feiticeira regresse no corpo de uma criança. E nós acompanhamos a vida da Janelle, que é a nossa personagem principal, ao longo destes 3 livros até ela conseguir repor a normalidade. Ou não. De qualquer maneira é uma série muito interessante. E eu eventualmente quero ler o resto da série e ler mais coisas da autora. As próximas 3 séries são todas da mesma autora que é da minha autora preferida. Ou uma das minhas autoras preferidas. A primeira série é uma trilogia. É a trilogia Shadowfell da Juliette Marillier. E isto vai ser muito rápido de falar sobre ela. Eu não faço a mínima ideia sobre o que é que é. Sei que é de uma autora que eu gosto e por isso mesmo comprei os livros. A segunda série da mesma autora é a Blackthorn and Grim Novel. É uma trilogia. Falta-me o terceiro. Estou à espera que saia em paperback. O primeiro livro é Dreamer's Pool. O segundo é Tower of Thorns. E o terceiro é Den of Wolves. Sobre o que é que é a série? Mais uma vez, não sei. É de Juliette Marillier. Está na minha estante para eu ler. E por último, que é a 17ª série. Por último, desta autora. Porque ainda tenho mais para vos partilhar com vocês. É a série Seven Waters. De qual eu só me falta ler o último. O sexto livro, que é o último. Que é A Flame of Seven Waters. Eu não vos vou mostrar o resto dos livros. Porque eu já vos mostrei muitos livros. Eu quero brevemente acabar esta série. E depois aí vou fazer-vos um vídeo sobre ela. Aliás, eu até gostava de dedicar uma semana inteira no canal apenas a esta autora. O que é que acham? Boa ideia? Má ideia? Digam-me nos comentários. Décima nona série. E sim, já vamos na décima nona. É The Bone Season, da Samantha Shannon. Eu, na 2ª Fantasia, tenho o 2º livro, que é o The Mind Order. Mas confesso que ainda não li e não me recordo muito bem o que é que é. A 20ª série, a qual eu comecei a ler em livro, é a série Mercy Thompson, da Patricia Briggs. É das 70 capas mais bonitas de sempre, na minha opinião. Estas capas que são... Eu sigo o artista que faz estas capas. Estas capas são pintadas a óleo. E, se não sabem, a técnica de óleo é uma técnica que demora a imenso tempo. Portanto, custam muitas horas de trabalho nestas capas. A série já vai com uns 6, 7, 8 livros. Não sei muito bem. Em português não sei o que é que está editado. Eu deixei de comprar os livros em português. Comecei, entretanto, a lê-los em versão digital. Porque os livros são muito pequenos, são muito rápidos de ler. São muito fáceis de ler. Eu gosto imenso dos livros. São livros 6 de fantasia e ação. Mas... São muito caros para o tempo que eu demoro a ler. Bem, mas sobre o que é que é? É sobre a Mercy Thompson. Mercy Thompson, ela é mecânica. E consegue-se transformar num coyote. Ela foi criada no meio de lobisomens. E isto tem a ver com ela descobrir a sua posição no mundo e porque é que ela se transforma em coyote e quais os seus poderes inerentes a isso. E qual a sua posição no meio dos lobisomens. Eu penso que vou no quarto livro da série. Gosto imenso. Mas talvez vai investir nas versões inglesas ou americanas. As que tiverem as capas equivalentes às portuguesas. Porque não foram os portugueses que fizeram, que comissariaram estas capas. O 21º da série, eu não tenho aqui nenhum livro. Eu comecei a ler um livro e sei que tenho o 1º e o 2º, salvo erro. A série é A Series of Unfortunate Events, do Lemony Snicket. Eu comecei a comprar quando começaram a sair em português, já há imensos anos atrás. Mas depois o livro estava a demorar muito tempo a sair e eu acabei por perder o norte à série. Entretanto, comecei a ouvir em versão áudio os livros. Mas ainda não passei do 2º ou 3º livro. E vai sair daqui, vai sair em janeiro na Netflix. Uma série com que é uma adaptação destes livros que eu estou muito entusiasmada para ver. Parece-me que vai ser fiel aos livros e fantástica. Por isso mesmo eu quero, quero, quero começar a ler estes livros. Porque eu preciso de lê-los. 22ª série. Também é uma série que eu só estou a ler em formato digital. E chama-se Odd Thomas, do Dean Kunt. É uma série que mete espíritos, fantástico. O Thomas, ou Odd Thomas, porque ele realmente é bastante odd, ou estranho. Ele consegue ver fantasmas e ele consegue, de certa maneira, comunicar com os espíritos. Isso faz com que ele se meta em situações estranhas. Eu li apenas o 1º e o 2º livro da série. O 1º livro é de partir o coração. Não vos vou dizer porquê, mas é de partir o coração. O 2º livro já não gostei tanto. Pronto, acho que faltou ali qualquer coisa. Ou então eu estava à espera que fosse mais semelhante ao 1º. Mas é uma série que eu ainda não desisti e que quero continuar a ler. O 23º é o Dresden Files, do Jim Butcher. E estes eu estou a ouvir exclusivamente em versão áudio. Até agora já saíram 16 ou 17 livros. E eu já li 6 livros. Não me recordo muito bem e não fui verificar antes de fazer o vídeo. Peço desculpa. O Dresden é um mágico. E é um mágico que é detetive. Portanto, é uma série que reúne duas coisas que eu gosto bastante. Fantasia e detetivos. E ele mete-se em cada embrulhada que não vos digo, nem vos conto. É uma série cheia de ação. Ainda por cima contada na primeira pessoa. O narrador é 5 estrelas. É um ator que fazia parte de Buffy. A série. Era o que fazia de Spike. Já agora se sabem quem é. É a sua ator que faz a narração dos livros. Ele tem uma voz fantástica. Como narrador é 5 estrelas. E é muito fácil de entrar na história. A história mesmo para ler em formato de livro é uma história muito fácil de ler. Portanto, se estiverem à procura de livros de fantasia fáceis de ler para começar a ler em inglês. É uma série que eu recomendo. E por último, 24ª série. E sim, é a última daquelas que eu me lembro. Uma série sobre vampiros. Vampiros. Esta é escrita pelo Guilhermo del Toro e Chuck Hogan. E chama-se The Strain. É uma trilogia. O primeiro é The Strain. O segundo, The Fall. E o terceiro, The Night Eternal. Falta-me ler o terceiro livro. Eu não quero entrar muito nos livros. Porque é uma série que eu gostava de falar em maior detalhe. Num vídeo apenas sobre ela. É com vampiros. É com, portanto, a borda, a queda da humanidade. E como é que as pessoas sobrevivem num mundo reinado por vampiros. Pã, pã, pã. Pois, só lendo é que sabem. Ou então também podem ver a série. Ou ler a banda desenhada. Eu comecei a ler esta série em banda desenhada. Fiquei fascinada. Depois passei para os livros. Irei voltar à banda desenhada quando acabar. Porque eu estava a gostar. Tanto da maneira como a história estava adaptada. E dos desenhos. Que, para mim, é sempre uma parte muito importante. A série também é uma série que acho que tive bastante sucesso. A série televisiva. Que penso que acabou em 2016. Mas eu confesso que só vi dois ou três episódios da primeira temporada. E depois decidi, ok, vou-me dedicar aos livros. E quando acabar os livros vejo o resto das coisas. Porque senão, spoilers. Spoilers. Spoilers everywhere. Ok? Foram estas séries que eu tenho nas minhas estantes. Nesse caso estou à minha frente, mas pronto. Que estão nas minhas estantes físicas e digitais. São séries que estou a ler. Que estou prestes a começar a ler. Ou que já comecei a ler e estou prestes a acabar. Conhecem algum destes livros? Já leram? Ficaram com curiosidade de ler algum? Digam-me nos comentários. Se quiserem que eu faça vídeo sobre alguma destas séries a maior detalhe. Digam-me. Que eu terei todo o gosto em fazê-lo. Se resistiram até agora. São os maiores. A sério. Porque este vídeo é longo. Espero que tenham gostado. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.